Agora o próximo passo é justamente a gente estruturar como isso vai se dar. Até porque a gente tem uma preocupação, porque não são grandes só operadoras e provedores ou médios que têm uma capacidade maior de ter acesso a esses recursos via BNDES. Então tem pequenos provedores que precisam disso também. Então nós estamos pensando como que a gente vai estruturar esse caderno de projetos, esse processo para poder a gente rapidamente conseguir dar esse suporte. Então essas empresas não têm seis meses, um ano, para ter acesso a isso e ficar sem funcionamento. Então a gente precisa, assim que possível, dar essas condições. Então seja pelo fluxo ou por algum outro mecanismo, nós estamos discutindo internamente com a Casa Civil, não só o nosso setor, mas todos os setores da economia que precisam ser retomados para que a gente possa, nos próximos dias, estar anunciando as medidas e aí nós vamos estar fazendo isso. O senhor admite que o BNDES, por exemplo, não é embolsado? Não é simples de chegar ao pequeno provedor que perdeu a sua infraestrutura, é isso? Não, então, como eu falei, via o BNDES, hoje tem provedores lá que perderam, inclusive, seus documentos. Então a gente tem que, por isso que eu falei, a Internet Sul vai ter um papel de poder fazer justamente esse inventário, esse levantamento, para a gente identificar todos aqueles que foram atingidos ali no Estado, a situação é muito grave, tentar dimensionar isso e ver através de quais mecanismos a gente vai poder ajudar, se através de recursos não reembolsáveis, que são recursos limitados hoje dentro do orçamento. Recursos reembolsáveis, isso vai ajudar? Como é que a gente pode, de alguma forma, criar aí um rito diferencial, desburocratizar para esses provedores? Então tudo isso está em discussão, digamos assim, no momento. De fato é que há uma preocupação por parte do governo em estar ao lado do setor lá, ao lado de todas essas empresas e nós vamos estar construindo nos próximos dias aí justamente mecanismos para poder ajudar a estender a mão. Essa é a determinação do presidente Lula e assim nós vamos trabalhar e nós vamos dar suporte. Os recursos já estão disponíveis então, né, ministro? Não, tem recursos ainda que não foram contratados do FUS, recursos do ano passado e desse ano. Nós estamos aí vendo justamente qual é o volume de recursos, né, para poder ver como a gente vai. Além disso, nós temos um decreto calamidade aprovado pelo Congresso e vai ter novas medidas provisórias que vão sair de acordo com o que foi estruturado para cada setor e nós vamos estar pleiteando recursos através dessas medidas provisórias de crédito extraordinário também para o nosso setor para ajudar. Por isso que eu estou falando, pode ser que tenham, nós vamos trabalhar inclusive, que tenha outros mecanismos também que não tenham relação só com o FUS, que a gente possa também, através dele, estar dando esse apoio.